MÚSICA 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 Hora de moda aqui no programa e eu tenho a honra de receber essa querida, que é a Nizel que a gente se conheceu a Nizel estava me dizendo que foi em junho a nossa primeira gravação não é, Nizel? gente, a Nizel é uma chato porque eu tenho que abrir a matéria com essas duas belezuras aqui não, o que é isso aqui, Nizel? me explica não é a coisa mais linda desse mundo isso aí foi como uma tela pra mim a bolsa lisa, e aí eu apliquei todos os produtos que eu trouxe aviamentos que eu trouxe de Barcelona que eu não conseguia jogar nenhum e aí fechou tudo quando é assim tá pronta a bolsa Nizel, tu topa a gente dar preço? eu acho que é bom, gente, pelo seguinte porque a gente vê um trabalho desses tão maravilhoso, tão artístico e a gente pensa que é muito caro porque normalmente é muito caro mas como a Nizel faz venda direta ela não tem atravessador ela consegue fazer um preço muito bom sabe que no Instagram eu apresento o produto com preço e as pessoas agradecem que bom que o preço é mas isso é maravilhoso e as pessoas às vezes não entram porque assim isso aqui tá fora do processo porque a gente já tá acostumada a coisas muito caras quanto uma dessas aqui? R$ 229,00 morram daí a gente se depara com esta aqui que pra mim assim ó é uma joia em forma de bolsa não, o que é? isso aqui é uma citação Chanel total essa aqui tem amarela também agora, mas a gente pode encomendar a cor que quiser quanto essa aqui Nizel? essa é R$ 156,00 R$ 156,00? R$ 156,00 dá pra acreditar outra peça que eu me apaixonei aliás, todas elas são apaixonantes essa aí tem o azul do teu vestido é, olha que linda no poal olha que linda, gente e olha o que é essa colorida aqui quanto? essa daqui R$ 182,00 não, as ferragens são maravilhosas e ela tem toda em sarja azul poal por dentro não, elas tem elas são todas super bem acabadas tu pode usar como carteira tu pode usar como bolsa tirar cola atravessada e tem esse bolsinho super prático Zé, eu vou te dizer sempre que eu saio com as tuas bolsas as pessoas me atacam e me perguntam onde que é eu não sabia? porque elas são diferenciadas são peças exclusivas não é? que não tem como ter outra igual e nem sai uma totalmente idêntica sim, as vezes a pessoa diz essa poá aconteceu muito disso eu quero uma poá igual àquela você não tem até o fundo o poá sai mas o bordado ele é recortado é aplicado e eu tomo cuidado de ela não ficar igual todo o trabalho artesanal ele acaba sendo exclusivo olhem o que é isso aqui olhem o que é isso aqui senão é pra gente morrer quanto, Nizel? essa é 156 156 não, olha que peças lindas isso aqui pra gente chegar numa beira de praia, hein, Nizel? olha aqui, gente olha aqui essa aqui com pompom na mesma cor da bolsa isso não é um luxo e a Nizel trouxe ah, Nizel vamos mostrar antes aquelas lá de crochê sim, essas duas que são muito interessantes também porque elas têm um formato muito legal e olha aqui, gente são peças delicadas chiques é, eu aproveitei o mesmo estilo flat bag que eu faço nas de tecido pra usar nas de crochê também e a Nizel se inspira em marcas assim que são lá internacionalmente conhecidas não é? é um touch cabana sim, aquela pretinha mesmo essa daqui esse bordado do Valentino do Valentino que tem as espécies na lateral assim mais olha que inspiração linda, gente ela tem o tamanho ideal sim, uma pretinha nada básica agora nada básica, não é? e essa mesma sendo mínima ela tem um espaço com perna bem bem legal show, Nizel e aqui, ó, gente a Nizel trouxe pra nós as bolsas que são lançamento agora pro verão seja pra ir pra praia pra piscina pro dia a dia sim elas são bárbaras até quando eu fiz eu disse, não eu vou gravar lá em Itapema tanto que o nome dessa é a primeira bolsa que eu fiz que é Itapema vou gravar em Itapema porque é bolsa pra praia mas as gurias compraram pra praia usaram no Bit3 compram pra praia foi pra faculdade compram pra gente e olha o que é melhor gente isso aqui é reversível então tu tem duas bolsas em uma só elas são super charmosas super olha aqui tem um waterblock né que é resistente à água que é resistente à água então tu pode botar a toalha é, é, é tecido náutico né pra resistir olha aqui, gente quanto Nizel? 90 reais 90? essa Leblon aqui é minha paixão essa Leblon olha aqui essa Leblon é minha paixão todas elas tem o forro um mais lindo que o outro é a parte interna essa aqui a Leblon o tecido tem nome esse aqui quadro negro cheio de mensagens positivas que é tudo que a gente precisa pra começar o ano leve né siga seus sonhos porque ele sabe o caminho ele sabe não, olha gente assim ó eu eu me rasgo pra Nizel porque eu acho o trabalho dela incrível além de ser uma pessoa incrível do bem a gente tem é engraçado como a gente atrai aqui pro programa pessoas do bem sabe Nizel que fazem um trabalho bacana correto ela tem uma afinidade que parece que se conhece antes de tudo é verdade no Instagram é verdade não, e eu achei ela no Instagram eu achei o trabalho dela lindo fiz questão de trazer aqui no programa porque a gente gosta de dividir com vocês desde que nós começamos o programa vocês sabem que existe uma parte muito coração dentro do programa além da parte comercial porque eu acho que tu consegue fazer um bom trabalho assim juntando as duas coisas e essa tua abordagem quando tu me achou que me disse vamos gravar eu disse peraí mas esse cara minha chute aquela mulher maravilhosa adorou meus produtos isso aí me deu uma confiança porque as coisas saíram né saíram de mim não, e a gente fica muito feliz de gravar com a Nizel nesse nosso último programa do ano porque é um privilégio não, e pra nós é um privilégio também Nizel porque a gente faz parte da história de tanta gente que já passou aqui pelo Feminíssimo e que se a gente fosse juntar todo mundo pessoas desde 11 anos atrás desde a época da transformação pessoas que já passaram pela nossa vida que continuam mantendo contato isso nos traz uma satisfação tão grande né e a Nizel foi um desses presentes que a gente ganhou esse ano também como pessoa como profissional e com esse trabalho incrível incrível que deixa as mulheres mais bonitas com autoestima lá em cima sim, né tanto que ali na biografia do Instagram eu coloquei né o que tu faz? eu passo bolsas maravilhosas para mulheres incríveis né é isso aí e eu acho que a gente quando a gente se sente incrível metade do caminho para a mulher eu acho Nizel então ó quem quiser adquirir as bolsas da Nizel seja para o seu consumo próprio para dar de presente porque tem um valor muito bacana para presente também é só entrar no Insta da Nizel que está aqui no nosso GC pedir direto para ela pelo Insta e a gente recebe essas maravilhas em casa obrigada maravilhosas Nizel assim ó um feliz natal para ti que 2019 seja um ano de muito sucesso de um ano muito proveitoso de muita saúde de muita felicidade de muita realização será aí tudo junto mas com certeza de muita prosperidade viu e que tu voe com essas bolsas tá é isso aí gente não saia né porque tem muito mais